Nunca mentava que tu custe Cambou a gás que a mãe pita Chusas cangui-me e cuisitai Ei chiquita, já chegou Tu maestro del amor Nunca chungu, canta cuyarca Cambachungu, eu canta mana monarca Crayamicha, cuaca cumbiri Uyai, uyai, uyai gaita Crayamicha Que está pasando ahí? Te voy a ver, que está haciendo? Loco es Taita ya Taita Taita Buenos días Buenos días Qué están haciendo? Ay Dios, estás vendiendo Dicen Pero cómo vas a poner aquí? A 8 y punto de la mañana Hay un placer Adivina Taita Hay un placer ¿Qué vas a vender? Ahi tienes que poner Taita No, hay un placer Si, tu parques vas a vender pero Viajen Lé, nos pachó Por notímos, viajen Lé 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 Um jeito mesmo que você vai fazer a manchina? Tá, tá, tá também! Não, não, não vai ganhar um eis pra manchina! Não! Vai, corrigir! Aaaaaaaaaaaaah! Tá, tá. Tá, vai, tá, vai, tá. Ei, chiquita! Já chegou! Tu maestro del amor! Música 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 Por que estás vendendo? Por que? Não, 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 não. Por que não voe viajar? Por que? Por que? Eu sou só eu. Por que eu vou? Mejor deixe vendendo a mim. E agora eu vou pagar mais. E assim eu vou pagar mais. Quem vai vender? Quem vai comprar? Quem vai comprar? Quem vai pagar mais? Quanto você está pedindo? 1 milhão e 500 soles. Muito você está pedindo. Eu vou comprar. Soles não é? Não é nada. Você está pedindo. Você está pedindo? Muito. Muito, não é nada. Eu vou comprar, porque esperaram mais. Você está pedindo. Como você está pedindo? Eu vou comprar tudo. É tudo. Você está pedindo. Ok, como você está pedindo? Eu já unizo um pouco de classe. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, Deus, por que não vai passar a carne? Temos um pouco, mas não tudo. Tem uma empresa detalhada aqui. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Não queremos desvies, desvies. Eles volviam. Não intervies, desvies. Olha, nós estamos aqui. Claro que não existem해 todo o campo. É isso, mas eu não особo. Aqui está meu irmão, o meu tio está. Hoje você decide esses amigos. Era os familiares. Sou feita meus amigos e meu relaxation e ainda jovens em casa. Uma família me atrapá. mas contando, contando Claro Eu vou falar com a irmã Se me derrubar, me derrubar Se me derrubar, eu vou falar Para vir e ver Se me derrubar Se me derrubar Não, eu venho Eu venho Eu venho Se me derrubar, eu venho Eu venho Bom dia O que você está fazendo? Eu venho com uma notícia O que aconteceu? O que aconteceu? É que o primo Manu está vendendo terra Ele saiu de onde? Aqui onde está o maiz Ele está vendendo, ele vai viajar Você tem dinheiro Compra bordo Eu tenho uma polícia, eu Eu vou falar no banco Para um ano que vai dar? Ele vai falar Quando ele fala com o gerente Ele vai entender Ele vai conversar, é possível? Sim, sim, com alguma coisa Eu disse que ele espera até outro mês E ele não quer ele? Ele não quer ele Ele não quer ele Ele não entende nada Alguma coisa vai vir a comprar Eu já vim quitando esse retorno Eu vou esperar, o que está fazendo? Eu vou ser mais agrado rapidinho Eu vou falar no banco Sim, sim, mas eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Eu vou ver o que está fazendo Eu vou ver o que está fazendo Eu vou fazer um... Por que está fazendo Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, pá! Pá, pá, pá! Olá, olá! Olá! Que bebe! Quem fala? Olá! Pá, pá, pá Pá, pá Olá! Manda. 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 Olá. Seve aí até rico. Caramba. Na noite preocupada. Vai que eu não me rota. Você pode começar a dar uma campanha de rescatador. Seguramente Segura Olá Olá, se me escuta já Olá, como vai? Sim, com o mesmo Sim, eu sou o proprietário que está vendendo este terreno Ah, a direção exacta quer, não? Ah Imagina Não, não, não estou entendendo que é tão bom, como um filho civilizado Em castelo entendo e em quichua também Já, já, muito bem Vamos entendendo, entendendo claro, não? Quer a direção do terreno? Verá, tem que vir seguindo um cartero por onde camina o carro com quatro lantas Esse cartero está largo, vem Se vê que está uma loma com árboles um grande Já, exacto Isso, aí Aí, não é É um pouco ao fundo, à direita e depois tem que virar a esquerda ao fundo, aí está Aí estou, eu estou todo o dia aqui sentado Aí está, aí está, aí está Sí, ao lado de umas flores amarilhas está E aí está E aí está Listo, listo Aqui tem que virar E aí está E aí Aí estão pagando cartão Aí estão pagando Aí estão pagando Aí estão pagando E aí Aí está Aí está Aí está E aí E aí o caminho? Gringos não me acham Estafan Marajal Parque Filipe Mestre Marajal Primer Um O que é isso com Vargas? O que é isso? O que é isso? Somos ossos Vá e dizer isso! Como você está? Como você está? Como você está? Como você está? Bom dia, bom dia! Eu sou a doctora Ai, a doctora, me dói aqui porque será... O coração não está vivendo lá embaixo, não? Abogada, abogada, não é que é a doctora, não Que trânsito você faz? Não, eu estou vindo pela terra Você não está censando isso para o bom? Não, não, não... O que você está falando? Eu não entendo... Eu estou vendendo terra Olha, você é o proprietário? Sim, é o proprietário Sim, é o proprietário É o proprietário Quero dizer, é o proprietário Como é o idioma deles? Dinheiro, dinheiro, dinheiro Não, não, o idioma deles Coqui 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 Coqui? Dinheiro Coqui 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 É que eu quero fazer uma coisa rápida O negócio é muito frio Aqui está a plata, olha! Que bestia! Aqui está... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Eu quero vender papel, eu tenho que firmar por aqui Eu tenho papel, quer ver? A ver... Aqui está minha escritura, mas primeiro a plata Não, 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 não... Aqui está, aqui está... Aqui está... Money, money, money... Money, aqui, money para você Doctor, você entende o que está dizendo? Espera, aqui tem... A traído o dinheiro para pagar de seu terreno E eu traje os papéis para que firme Para deixar os papéis, tudo legal O que eu disse o preço há pouco, isso vai variar um pouco mais O preço? Achecajusque! Bastante plata, vim, bastante, bastante Plata Já? Ah, bastante, está, bastante Já, dá-me... E dá-me... Tu dá-me... Um pouco a hora vou tirar o meu sapato não Tu dá-me... Ya, apura, pera... Por favor, por favor... Por favor, por favor... O que está fazendo este? O que está fazendo este? O que está fazendo este? Nada! Ora estou vendo o arrasse! O que é o arrasse? O que é os Arraíais? O que é os Arraíais? O que é os Arraíais? O animal negro! É o animal negro! Olha, 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 olha... Agora há algo ali... Senão você estávena! É a mãe disso! seems assim que tem uma naranja da ronda! A gente tem que ver com o paciente. Se quero, se não, eu já não vou vender. Está com o abano? Não quero nada. Eu tenho que falar. Eu entendi que nós estamos fazendo. Eu tenho que ver com o meu negócio. Apur, 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 apur. Apur, doctorita, doctorita, já está, doctorita. Pode dar um pouco de dinheiro, já toma. Toma dinheiro. Toma dinheiro, já, dá dinheiro. Não dá palavra, vamos lá. A palavra vale. O que é aquilo? É isso aí! É minha prima! É minha prima! Moni, moni! Não, não, não vai vender! Por favor, calma! Um por um! A mim vai vender! Aqui há pulgas! Aqui há pulgas! Olha! 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 Espera! Espera! Vamos comprar! Vamos comprar! É isso aí! Não entende! Não entende! Calma! Vamos comprar! Eu vou comprar! Eu vou comprar! Eu adoro! Não entende! Por favor! Eu adoro! Diga-me, diga-me. Ai, Deusita. Diga-me, diga-me. Quem quer você? Quem está falando? Quem está falando? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu estou vendo o freio, eu estou vendo. Verás, verás, doctorita. Diga-me, olha. É que está no bom. Ele quer que eu não tivesse com nada. Vamos, 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 vamos. Não, vamos. Não, vamos, vamos. Não, vamos, ele quero dar a minha cara. Não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A gente não entende. Eu sou a doctora, por favor. O que é? Aqui vem a doctora. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Stop, stop, stop. Está tapada. Stop, por favor. Escute, escute. 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 Oh, meu Deus. Pague, pague, eu quero pagar. Mejor te engane. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tenho 120 sacos, se eu o marco. Escute, escute. Escute, escute, escute. Quem é desconocido? Vem verão, o cliente. Vem, senhor, senhor, não me deixe. Ya, tranquilo. Era meu cliente e eu estava indo pagar. O dinheiro que eles recolheram... Vem, vem, vem. Escute, escute. Escute, escute. Escute para falar aqui. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vem, vem. Vem, vem. Escute, escute. Escute. Por favor, escute. Escute. Escute, escute. Escute, escute. Escute, escute. Escute, escute, escute. Não compras mais. Pimô, é isso aí, cariño. É isso aí, você disse que o dinheiro que perde. E aí, por que você tem que tirar o lechero? É isso aí. Meu Deus, por Deus. Mejor que a mim está fazendo escritura. Eu estou indo comprar terreno todo. Todos vão comprar tudo isso porque não temos que ir acionados. Ah, sim. Vamos, vocês escutem aqui. Estamos falando. Por favor, orden. Aqui vocês me escutem, eu sou a autoridade aqui. Saquem todo o dinheiro que o cliente deixou. Saquem, 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 rapidinho. Ei, mamãe, eu toco seu gato para cá. Apure, saque, saque. Respetar as pessoas maiores, não? Saquem, por favor, saquem. Eu já estou... Olha, senhorita, não está com fiebre? Que está querendo saquem? Primo, apura. Ei, a Pacha, querendo saquem? Está louca, deixa conversar com minha ex. Alas, meu primo, cara. Eu vou falar com vocês. Saque o dinheiro, por favor. Entendam. Saquem. Mas, esse, 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 esse ringuinho deixou regalando. A mim, disse. Para o veterano, disse. Ele era meu cliente. Eu vou falar com a máquina. Eu vou falar com a máquina. Doctora, para cá. Já? Para pôs a peixe. Ah, tantos. Já. Agora. Este toca para vocês? Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso para mim. Para mim. Não, não. Não, não. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Espera, por favor. Vem passando meu portafolio. Por favor. Não, não. Por favor, meu tempo. Sim, aumenta. Há mais aqui. Todo está? Verás, verás, doctorita. Esse não é todo, nada. Esse, não. Todo, todo. Espero, por aqui tenho. Espero. Anjoura, senão o ventrilo não Vamos pôr agora, né? Não, não. Ela mesma. Vamos zurückrir essa maneira. Vamos nessa. Vamos mesmo. Vamos entrar. Vaiar o ventrilo? Os vêm no ventrilo? Eu não vou vender, eu não vou vender, eu não vou vender. Não, 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 não. O que eu tenho que viver? Eu vou ficar para mim. Eu não vou ficar pronta, ó. Eu vou ficar para mim. Eu te amo. Eu vou ficar com a ver com os péssicos. Eu vou ficar para mim. Eu vou ficar para mim. Bem, até logo. Olha, espera. O que eu faço? Eu não faço. Mas você me fica com uma coisa que eu vou matar. Befinitas, para aí, gente!